Dá uma volta aí no centro de Itapiranga Pra você Comer um outro suporte de celular hoje No painel, ficou bem legal Pra gravar os trajetos É bem firme Gostei de ver Passando aqui na rua do comércio em Itapiranga Nós gravamos os trajetos Pro YouTube Quem conhece Itapiranga Quem não conhece ainda Um pouquinho Nosso município Com um pouco mais De 16 mil habitantes No extremo oeste Santa Catarina Tem quase 30 comunidades 27, acho No interior Interior bem forte, né A agricultura Entre sinicultura, avicultura Produção de Soja, fumo Um pouco na cultura leiteira O que mais? E outras atividades em geral Indústria No município tem bastante forte Comércio Isso torna Itapiranga forte Porque Ela atrai pra cá Pessoas de várias regiões De vários estados Pra trabalhar aqui nas Nas indústrias Itapiranga JBS Aves e Suínos E outras empresas que tem Um potencial 70 anos de história Itapiranga 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 É referência na região Referência em Santa Catarina Também Pelo seu relevo Turístico As margens do majestoso Rio Uruguai Aqui subindo Agora vamos subir A serra ali Pro complexo do October Onde tinha Inclusive a Infraíte Agora Fim de semana Tem muitos que não são Acostumados com Itapiranga Bastante subida Mas a gente já Já mora aqui Há um tempo Então Acostumado Já Exaltar com o pessoal E dar umas voltas Passear um pouco Na cidade Mas não vai descer A serra Eles Chegam se agarrar Sim Mas é Acostumado Vamos passar No complexo do October Aqui tem aquele mirante Aqui no Vela Vista Que chega todo o Rio Uruguai Não sei se Vocês já Estiveram aqui conhecendo Passar em frente ao complexo Da ilha A gente retorna Bairro Jardim Bela Vista O pessoal conheceu Itapiranga Tempo atrás Fica surpreso ao passar por Itapiranga A cidade está Bastante diferente Cresceu bastante Aqui a área da feira Do October Para a direita Tem uns pavilhões Vamos retornar agora E descer No sentido do Rio Uruguai Vamos até o Porto da Barca Vamos sair por aqui Olha lá o Rio Uruguai Está bem suja A água Bem que o pessoal Chamou Já do Porto do Mauá Que tinha crescido Lá o Foi de uma chuva Isso aí Na Avenida Uruguai Ali Lá a frente Lá em cima Nossa Paróquia São Pedro Canísio Essa aqui é a Brinco Rua Primeiro de Maio Vai ao Jardim Galavista Agora vamos descer Na Avenida Uruguai Aqui é onde veio a enchente Esses dias No ano passado Agora chegou aqui Interditou aqui as duas Duas voodovias aqui As duas ruas principais Aqui é a beira Como é que fala? A beira mar Na beira do Rio Uruguai Costeando o Rio Uruguai Vamos até o Porto da Barca Daí pra Pra você Relembrar esse trajeto Foi feito asfalto novo Agora né Há pouco tempo Até uma altura Tá pronto depois Ainda falta A segunda camada E finalizar Essas calçadas Que você vê aí Que o pessoal faz caminhadas Tem a Um lado é caminhada Né Ali A esquerda E É dividido Né E outro lado Ciclistas Identificado pra isso Itapiranga Santa Catarina No extremo oeste A 60 km de Chapecó 180 de Chapecó Aliás 60 km de São Miguel do Oeste 180 de Chapecó Em torno de 700 km da capital Florianópolis Praia aqui Mais perto É É Hitoral Gaúcho Ou senão Ou Também a Hitoral Catarinense É um pouquinho mais longe Uns 200 km a mais Chegando aqui na rua John Kennedy John Kennedy Que dá acesso ao Porto da Barca A barca está chegando ali Ali Só que cresceu mesmo Cresceu o Rio Uruguai Olha aí pessoal Nosso majestoso Rio Uruguai Em Itapiranga Ganhou um pouco de água Né Começaram em a semana Vou mostrar um pouquinho A checa da balsa Aí pra você Boa tarde Boa semana Vou botar aqui no No Facebook O ST Mania Vídeos Se você tem Facebook Vai lá e acompanha Sim Tá pegando peixe aí Pra peixe Tratei os peixes ali Esses dias Ele veio pescar agora Mas tá louco Tratei os peixes Pra Pra bonito né Agora o Rapaz veio pescar os peixes Não é meu Não é de todo mundo Mas Vou mostrar Vou fazer um frito hoje Um abraço pessoal Inscreva-se no canal Por favor Se inscreva aí Ative o sininho Comenta e compartilhe Aqui o nosso canal Valeu Um abraço Um bom mês de março Pra todos nós Comenta onde é que você mora Você conhece a região aqui também Um abraço Um abraço